O pavilhão já é habitual e no dia de Portugal o movimento torna-se frenético. E a razão não é para menos. Portugal é um dos maiores parceiros económicos de Angola. Daí a presença de várias individualidades. Portugal e Angola têm hoje relações entrelaçadas em todos os setores e nos dois sentidos, sobretudo nos últimos anos devido à crise. As exportações portuguesas para Angola cresceram mais de 50% nos últimos cinco anos e continuam a evoluir positivamente, como creio que é desejável para todos. Não é menos verdade que as exportações de Angola para Portugal cresceram mais de dez vezes, mais de mil por cento, ao longo dos últimos quatro anos. O ministro português da Economia garantiu que, do outro lado, também há abertura para as empresas angolanas que lá pretendem investir. E eu quero aqui dizer, como ministro da Economia de Portugal, que é com um enorme gosto e prazer que nós vemos crescentemente empresas angolanas, produtos angolanos, a terem sucesso em Portugal. Este sucesso de Angola em Portugal é bem-vindo e é querido pelo governo de Portugal e por todos os portugueses. Portugal está presente nesta edição com mais de 100 empresas. Esta presença aqui na Filda, para mim é muito estimulante, é a primeira vez que estou na Filda e é o retrato da confiança entre tantos empresários portugueses e entre tantos empresários angolanos. A confiança que depositam no futuro das relações entre os nossos dois países, demonstrando bem o interesse em dinamizar a cooperação empresarial. As trocas comerciais entre os dois países superam a barreira dos 7 mil milhões de euros. Obrigado por assistir.